Um homem que matou a namorada com uma pedrada, queimou o corpo dela, foi condenado pelos crimes de feminicídio qualificado e de destruição de cadáver. O caso aconteceu em 2022 em Taguatinga, que é aqui uma região do Distrito Federal. O Wallace de Souza Eduardo, de 36 anos, confessou que acertou a cabeça da pedagoga Marina Paz, que tinha 29 anos na época do crime, com uma pedra de 2 quilos antes de colocar fogo no corpo da vítima. Inicialmente, o assassino vai ter que cumprir a pena em regime fechado e não vai poder recorrer em liberdade. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o feminicídio foi premeditado, porque, de acordo com o depoimento das amigas de Marina, o galão de gasolina estava dentro do carro do preso. E ele disse que voltou para pegar a gasolina para ter certeza de que Marina estava morta. Lá na matéria da Reberca Kemmely tem todos os detalhes do caso, que você pode conferir no metropolis.com.